Ao longo dos oito anos de história, especializada em produtos de agropecuária, a loja AgroSal vem se tornando uma empresa altamente competitiva, sendo um dos empreendimentos com mais solidez no mercado econômico itabelense. A AgroSal começou suas atividades no ano de 2006, com vendas de sal mineral, e em seis anos de mercado, diversificou seus produtos, gerando alta capacidade de crescimento. Hoje, a loja traz uma grande variedade de medicamentos, equipamentos, sal mineral, nutrição animal e acessórios, trabalhando com as melhores marcas do mercado, oferecendo serviços de qualidade solicitados pelo produtor rural. A estratégia traçada pelo empresário Robson Rodrigues foi de acompanhar o mercado, aperfeiçoando o atendimento aos clientes, bem como a oferta de qualidade nos produtos. O AgroSal foi criado há oito anos atrás, uma empresa foi criada exatamente para atender as necessidades do pecuarista de tabela, por algumas brechas que vimos que necessitavam, uma intensidade mais de atendimento ao cliente, de melhor qualificado. A empresa hoje, ela tem um quadro de nove funcionários, foi criada, é uma empresa que é 100% em tabelência, foi gerada, cresceu, está no patamar que está hoje em tabela. Procurando trabalhar sempre com produtos de qualidade, para atender os clientes, como exemplo, como o Biogênesis, Valer, Ouro Fino, Saúde Animal, na linha de sementes, o Wolfseeds, que é uma das primeiras sementes com ISO 9001 no mercado. Procurando trabalhar sempre com produtos, com qualidade, procurando trabalhar não com preço, mas sim com qualidade, para a melhor satisfação do nosso cliente. Nosso cliente, são clientes que nós temos tratado, não como cliente, mas sim como amigos, como parceiros. Temos estado sempre juntos, olhando as necessidades deles, sempre acompanhando de perto, para vermos o melhor resultado dos nossos produtos, que nós vendemos lá no campo, não adianta nada vendermos produtos aqui no balcão e não vemos realmente o resultado que é o necessário para o cliente lá no campo. Procuramos a cada vez mais trazer informações para o nosso cliente, não só de vender produto, mas trazer informações sobre os produtos, com as palestras, com parceiros, com veterinários que nós temos, Dr. João Ávido, Dr. Ronaldo, que são veterinários reconhecidos aqui na região, renovados. Tentamos fazer isso para não simplesmente ter valor arrecadado no produto, mas sim também tentar dar o retorno para o nosso cliente com a satisfação do produto comprado e com o resultado garantido a campo. A AgroSal inovou e hoje a loja conta com o espaço da moda country, trazendo uma variedade de roupas masculinas, femininas e infantil, além de acessórios para os amantes e adeptos ao estilo country. Depois que ampliamos o nosso espaço agropecuário, colocamos também a moda country, devido a nossa necessidade, a nossa região. Fizemos uma pesquisa em diálogo com os nossos clientes e observamos o quanto jovens, crianças, adultos, curtem muito esse esporte, que é vaquejada, cavalgada. Então, devido a essa necessidade, colocamos essa loja e hoje tem dado muito sucesso. Hoje nós trabalhamos não só com moda country, mas também casual. Casual hoje a gente atinge o público infantil e trabalhamos também com a modinha adulto. Hoje nós temos também atingido o público não só em Itabela, mas também em nossa região, como Itamaraju, Prado, já temos vários clientes de Anápolis também, que tem vindo à nossa cidade. Nós só temos a agradecer pelo público, pela clientela que estamos conquistando. A loja conquistou o respeito e confiança dos clientes. Estamos aqui para falar de um grande amigo meu, de um irmão, do qual eu pude presenciar toda a caminhada dele, a evolução dos seus negócios, desde a supri-sal ali montada em Monte Pascoal, depois montou a própria empresa e a gente tem visto da forma que ele tem trabalhado, a dedicação. E nós só temos que parabenizar por esse momento que ele está vivendo, um momento que não é só mérito dele, mas de toda a equipe que ele montou também, da esposa que tem acompanhado ele nos seus negócios, que ele está sempre junto, do tratamento dos funcionários, da forma que tratam o cliente, o respeito para qual o cliente, a qualidade dos seus produtos também é muito importante, que tem feito com que ele conquiste esse lugar, esse ramo que ele escolheu, e a confiança de todos que têm sido clientes dele ali, que também é muito importante. Eu gostaria de parabenizá-lo, porque é mais uma vitória que ele conquista, e por tudo que ele tem feito, e eu posso dizer isso para ele, porque, como eu já disse, eu acompanhei toda essa evolução dele, até me recordo, na época eu estava em Salvador, ele me ligou para perguntar o que eu achava dele comprar ou não, o local em qual tem a loja hoje, e eu o aconselhei, e eu sempre fui um conselheiro para ele também, além de um grande amigo, um irmão, e deu tudo certo, e a única coisa que eu tenho que dizer agora, é que continue esse sucesso na caminhada dele, e que ele possa alcançar ainda muito mais, porque ele é um cara que merece, por esse trabalho tão bonito que ele tem feito, e envolvido aqui na nossa cidade. Meus parabéns, e que Deus continue te abençoando grandemente, para que você possa crescer ainda mais, é o que eu tenho que dizer para você, e para todos que estão ouvindo nesse momento. Bem amigos, a gente gostaria de deixar aqui um depoimento, da nossa relação com o parceiro e amigo, Robson Rodrigues, mais conhecido como Robinho. A nossa relação começou de amizade, começou há muitos anos atrás, pelo menos há uns 10 anos atrás, quando eu era veterinário, de fazendas que o pai dele tomava conta. E começou essa amizade, parceiro, vascaíno, gente da mais alta qualidade, e essa amizade se estendeu, essa parceria se estendeu no longo dos anos. E estávamos lá em Teixeira, há uns 2, 3 anos atrás, e eu precisando de alguém, para que me ajudasse na área de venda de sêmen, da alta genética, eu que sou representante da alta genética, e ele se dispôs a fazer essa parceria comigo. Mas o foco dele principal era a venda de produtos agro-veterinários, e ele tinha a loja dele, e nós intensificamos dessa forma, ele me ajudava na parte, me indicando para que eu vendesse o sêmen, e eu indicava a AgroSal para que vendesse os produtos que a gente precisasse nas fazendas. E, diante disso, essa nossa amizade só se estreitou cada vez mais, e vem aí perdurando já por algum tempo, e faço questão que continue por mais longos anos aí. Até porque trata-se de uma pessoa íntegra, responsável, um profissional de altíssima qualidade, e que só venha a fornecer coisas boas em suas lojas, e só venha a acrescentar para a pecuária do extremo sul da Bahia, principalmente na cidade de Itabela. Gostaria de deixar aqui uma solicitação de parabéns, perante o prêmio que foi ganho pela AgroSal, na pessoa do Robson, que é, como já disse anteriormente, a pessoa da mais alta qualidade. No ano de 2014, a Câmara de Dirigentes Logistas de Itabela certifica como empresa do ano, no Prêmio Gestão de Sucesso, a AgroSal Agropecuária e Moda Country. Legenda Adriana Zanotto